salve rapaziada tá aqui eu neguinho mas hoje não tem moto não hoje não hoje é carro como fala o o que não sei eu esqueci o que eu ia falar é eu enjoei galera das rodas do corolla e a gente veio ver umas rodinhas aqui de novo mais uma vez as outras que você jogou no mato as outras lá eu enjoei e vendi ea gente vai ver umas rodinhas aqui esse final de semana a gente vai lá para londrina vai de roda nova pode roda nova e o paulinho vai remapar o coro ele prometeu é promessa de morir vai e prometeu em você falou que vai remapar o bagulho vai mapear vai ter que dar 300 por hora eita bicho então vamos ver as rodas que tem ali e ver o que vocês acham vocês comentam que roda que nós coloca no corolla beleza vamos ali por o mundo das rodas só roda top só só para ralar só só não é que tá mais aqui uma coisa que 25 eu tenho até na caixa mais cara o lá eu acho que é de dois Quase caiu Ô filho, você é bobo? Você anda pisando no chão? Você é bobo? Então vai ser bobo, olha que é chapinão de moto Ele trabalha com moto O Paulinho Superbike doou um monte de pneu top pra nós lá Aqueles pneuzinho lá é do modelo Aqui começa o ninho, olha aí Tem roda pra arrebentar hein rapaziada Aqui tem um ninho de roda Lembrando que a furação aqui é 5 por 100 Então talvez não vai ter todas as opções nessa categoria aí Aí eu estou em dúvida entre 18 e 20 Como eu estou viajando muito Eu estou viajando praticamente toda semana Eu vou para Londrina, vou para os lugares aí E eu estou indo com Corolla Então acho que o ideal seria umas 18 né rapaziada Porque as 20 e o dia do carro E eu tinha judia E o conforto também né Rick? Deixa aqui nos comentários Olha a nossa lá Veio aqui Essa daqui é um lançamento da Vulca Aqui é lançamento Como que é o nome daqui? Strong? É, Strong Strong, sei lá Vamos estrovar Então aqui é lançamento Aqui eu tinha a Bentley lá no fundo Aqui eu tinha lá O que você acha dessa roda aqui? Nossa ela pegou Qual? Essa aqui Essa aqui? Essa aqui é top hein mano Coloca um ponto de interrogação aqui ó Será? A roda... É, colocando a roda Será que vai ser a guitarra aqui? Será que vai ser essa roda aqui? Ó A da Ferrari Tem a roda Ferrari ó Olha aí Se você quiser comprar a roda Ferrari Só falta comprar o Capu Depois o resto né É a roda que tem Aí só compra a capa da Ferrari E joga em cima do carro Aí já era É filha de boi ó Olha o tamanho dessa roda aqui ó E aquela laranja lá no fundo da neguinho ó Vamos dar um zoom lá Pra ver pros parceiros Olha aquela... Aquela grandona ali é uma... BBS né? Ali ó A branca ali mano Olha lá É... Olha a branca lá BBS Top hein mano Acho que é Top hein Top hein Então rapaziada Que que vocês acham? Escolhe uma roda aí meu Que eu to em dúvida Ó Tem aquela laranjada lá Ó Uma laranjada daora também né mano É aqui imagina Tem uma mão de roda laranjada A Maria Pô É lá Só que ali já não dá certo É só quatro furação ó Tá vendo? Você não gosta não ninguém Essas loucuras assim Ah não gosto Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui ó Vai sujar toda a roupa Não dá nada não Não cabeu aqui não mano Já dá pra tirar foto de... De thumb De thumb De thumb já né Só aqui ó Ô senhor Daí deixa eu já tirar Dá o celular aí Não depois tira Só vou abrir aqui ó Pera aí galera Deixa eu pegar uma rosa aqui Que ó Mas aqui é estilo da Ferrari ó Mas parece da Ferrari também Não parece? Que lado que era aqui? Rock estilo da Ferrari 17 Ah Não é que é quatro Só põe 17 Isso é pesado Pô 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 Não usa uma camosca Proado aqui mano ó Ou O que é melhor aqui filho? Pô Promada Um Dois Cromada Mas eu não gosto de pôr rodas Ou pô Não Para eu trocar uma roda meio... Meio chumbo Tá ligado? Ou Я não sei Deixa eu ficar lá Naquilo que que vocês acham O que que vocês acham Das rodas aí galera Então É Foi o seguinte ó Eu vou deixar 걸 Se você escolher as rodas, eu vou deixar você escolher as rodas, e as rodas que estão mais comentadas nesse vídeo, a gente volta e busca o YouTube só para escolher as rodas. Então a gente volta, se a gente já postar o vídeo agora, a gente terminar de gravar e já postar e ficar esperando as rodas para comentar, assim que não esperar fica uma horinha aqui e vai comer alguma coisa, uma horinha já dá uns 300 comentários, e uma horinha a rodada que tiver meu comentário já pega para não perder a viagem, porque a cidade, nós estamos a 100km da cidade nossa aí rapaziada, e mano, é complicado, olha aqui, é uma coisa, você tem um monte de motor fuçado aqui, e manda você escolher, vamos só escolher, vamos supor, tem um TW ali ó, 90, aí tem um TW 96, aí tem um 96 injetado, aí tem outro 96 selis carburado, aí tem um 154mm que dá pau em todos, aí tem um 150, aí você vai ali, vai ficar louco, imagina, você vê aquele monte de motor, então, eu não sei galera, estou perdido aqui no meio ó, eu não sei o que que eu, não sei, estou perdido ó, essa roda aqui é legal, mas não, eu estou em dúvida entre essa, gostei bastante dessa roda aqui ó, e gostei bastante também da Ferrari, gostei bastante da Ferrari também, as duas são 20 não, mas eu estou em dúvida entre 18 e 20, porque galera, é tipo assim, pensando, a 20 é mais bonita, só que vai ter que usar perfil pequeno, aos 18 já dá pra usar um perfilzinho maior, e vai ter mais conforto, pra mim viajar, como eu viajo, toda vez que eu viajo, eu levo geralmente uns 4 andando dentro do carro, então, eu tinha 20 e mordia muito pneu, aqui ó, coloca isso aqui ó, aí, a roda que vai, a roda que vai colocar, essa vai ficar bonita, essa vai ficar show, que, 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 que comeu aí? nossa mano, o cachorro mijou, foi um cachorro, xixi de ego, olha o que faz, metanol, isso aqui ó, combustível do avião, isso daí é o que acontece dentro do tanque de uns aí ó, é, quando o colar anda muito carregado de litro, essa aqui já tá vendida, eu vou entregar, tá beleza então, eu gostei bastante dessa roda aqui também mano, da hora né, aqui tá, aqui parece que tá separado as mais top né mano, é, se for ver né, gostei dessas rodas aqui, eu queria uma roda tipo assim mano, uma roda preta assim ó, preta, palitadona assim ó, então, então é isso então, deixa pra galera escolher aí né mano, fazer, oh e o cafezinho vai tomar um café não então? mas de novo, eu tomei café mano, vamos tentar aqui então, ai cara, esperar o, oh mas já posto o vídeo já, eu fico esperando, esperando os cara decidir lá, mas vocês decidem os comentários, oh dá um cafezinho pro cameraman aí, não, o pessoal tomou um cafezinho também então, toma um cafezinho então, oh, puta que café quente da bexiga, é, 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 vamos deixar aqui, ali, o jogo sabe do parafuso, você, você, você tem que comprar, só rodão, tá lá na oficina o jogo do parafuso, é? é, e o Dani colocou como no carro dele então? se não me engano, tá lá na oficina, sabe por quê? porque eu vi um saquinho com porca lá, tá lá na oficina mano, não, não, o, 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 o parafuso lá eu trouxe, eu trouxe embora, não trouxe, tá lá no carro dele, não tá, certeza, e qual que é, tem o joão na oficina, quem que é aquele lá então? não, porque quando eu fui buscar as rodas na oficina, eu busquei tudo mano, eu busquei o joão, busquei tudo, não, porque ele foi na roda dele, não sei mano, mas tá, então é isso aí ó, vou balançar no emprego, é? balançar já? é, já, 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 já tá, o cara tá colocando a roda ali, já para nós testar, mas, vai ver se a roda dá o quê, uns 200 por hora? é, o cara tá vendo ali, se vai, ela tá testando algumas rodas ali, mas deixa o comentário aqui, eu vou postar o vídeo, e seja nos comentários, que eu vou estar esperando fazer os comentários, beleza? então é nóis, toma um cafezinho aí, pra todo mundo tomar um cafezinho, acho que eu achei a roda que eu vou colocar aqui ó, achou? ó, top, só tirar o símbolo da Vox aqui, e colocar o, da Toyota, da Toyota, ah, ah lá, mas lá, tinha a casa ali mesmo né, aqui ó, no chão aqui ó, ó, o Polo já tá ligado após roda pra testar hein mano, é essas daqui que vai colocar, essa daqui? é você coloca essas daqui, que é aquele pedido, tá bichida, tá doido, tem que matar nóis de coração, mas vamos lá, o chão tá louco, vai matar nóis né, chegou quatro rodas, vai mandar os caras montar uma roda em cada lugar aí gente, só pra você escolher né, ainda vai ficar esperando o, os comentários aí, pra nós escolher, porque eu acho que as quatro rodas que nós vamos pôr ali, alguém vai escolher uma das quatro, não vai não? vai, que é as mais top né mano, só tem que ver o tamanho, se é dezoito ou vinte, que a galera vai escolher, eu não sei o que a galera vai querer, né, mas não judia de mim não hein galera, ó, quem que é o Xande? é o Xande Rodas aqui em Guaitara, quem quiser comprar roda, ó o rodizinho ó, ó o peito bruto, ó o filho, ó o barulho aí meu amigo, o barulho tá, 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 ó, o barulho tá bravo, já que ela tá mandando os caras colocar um monte de rodas ali, ó o barulho, ó os caras bravos lá ó, ó o barulho lá, ó, ó, se vir pelo autogiro, você tem desconto hein, é, deixa o saco dele, ó, eu vim, eu vim, eu vim indicado pelo autogiro, ó, o Xande Rodas, o Face Brook, Facebook, o estragão, se ligar aqui pra lá, vim pelo autogiro, tem um desconto aí, beleza rapazada, então, a gente vai finalizar esse vídeo aqui, a gente volta no próximo vídeo, já com as rodas, que vocês escolheram, que eu tenho certeza que a galera vai escolher, vai ter a minha opinião que eu, certo, então, Xande Rodas aí, pode entrar em contato, falar que veio pelo autogiro, que ele vai dar um desconto aí, filé aí pra galera dos carros rebaixados aí, beleza, valeu, até nós, até o próximo vídeo. Tchau,